Foi uma técnica que eu desenvolvi muito do que eu passei, do que eu vivi enquanto paciente. Não adianta a gente buscar alternativas e curas e terapias, e sejam lá quais forem, se a gente não tiver consciência daquilo que a gente está fazendo ali. E é uma consciência da gente mesma, é uma consciência do que a gente pensa e do que a gente sente. Porque a gente está muito acostumada a terceirizar, né? Eu já faço terapia, eu já vou lá e falo, eu preciso de uma varinha mágica que resolva aquilo. E na verdade não se resolve. O que resolve é a gente ter uma compreensão maior do que a gente pensa e do que a gente sente. E isso transforma. Se não for assim, não vai. Você está falando como se fosse até fácil, né, Noelle? A gente conseguir essa consciência. Não é fácil. E a gente, como sociedade, a gente tende, quando você falou de terceirizar, é a culpa. Porque a culpa é uma instituição até religiosa, que a gente coloca para a doutrina social, para controle social, né? Então assim, a gente tende a colocar assim, não, mas se eu estou me sentindo mal, é culpa de fulano que está fazendo mal para mim, é culpa desse clano, é culpa de beltrano. Como a gente entende que é, na verdade, uma responsabilidade nossa e das nossas ações? A responsabilidade é uma palavra-chave. A gente foi ensinado a transferir a responsabilidade. E a gente também foi ensinado a esperar que do lado de fora, que tudo esteja conforme a gente supõe, que a gente gostaria que fosse. para aí a gente se sentir feliz, pleno, realizado. E, na verdade, é um caminho oposto. Você só consegue conquistar isso que está fora quando isso nasce de dentro. Senão a gente não tinha pessoas bem-sucedidas e financeiramente estáveis, e, enfim, com tantas saúdes, porque o nosso corpo, ele vai... Eu ia usar a palavra desintegrando, mas não é desintegrando, assim. O nosso corpo, ele vai falando com a gente, ele vai mostrando que tem alguma coisa que não está legal. E a gente está sempre esperando que fique legal fora para a gente ficar ok por dentro. É o inverso disso, é um outro caminho. E a gente vive num país que está, assim, a gente fala de desigualdade e desequilíbrio. É desequilíbrio, mas é muita desigualdade e desequilíbrio, Noelle. E aí, quando eu, poxa, quando eu, por exemplo, vou num restaurante, que é o caso, não é só dessa semana, mas, assim, é quase todo dia, e aí você senta num restaurante, e aí quando você olha para o lado, tem alguém pedindo, passando fome, como a gente viver em paz? É difícil isso, né? Eu acho que se a gente fizesse cada um o seu papel, talvez a gente não tivesse uma consciência coletiva dessa, e talvez não fosse tão desigual. A gente trabalha muito numa consciência de que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E aí, como a gente acredita nisso, a gente acaba vendo mais disso, porque a gente entra nessa frequência e você produz mais do mesmo. Então, se o teu pensamento é esse, essa desigualdade, esse para eu estar aqui, alguém ali está perdendo, naturalmente você vai enxergar mais isso. Por que da culpa? Por que da culpa? Porque você está vibrando nessa frequência. Então, o que você estabelece como pensamento, ele se desdobra em sentimento, e ele materializa a sua vida real. É exatamente assim que acontece. Então, você tem isso intrínseco em você, essa culpa, esse... Será que eu posso ter mesmo? Será que eu preciso estar sentada num bom restaurante comendo quando outras pessoas estão passando fome, estão passando necessidade? Se isso é a verdade dentro de você, assim que você sente, é assim que a vida vai te mostrar. Então, a gente vê e a gente vive o que a gente vibra? Exatamente. Você vive exatamente o que você pensa e sente.